Vamos lá, um jovem foi vítima de um coach, acabou falecendo, vamos ver o que o Meteoro Brasil tem a dizer a Sofia, do Lente Vermelha, e o Caio, Caio que é um dinossauro aí da divulgação de ciência. Mal súbito e faleceu durante uma corrida. A corrida foi organizada por coaches de uma empresa ligada a Pablo Marçal, aquele mesmo que disse que fazia cadeira antandar e que precisou que os bombeiros o resgatassem. Graças a Deus eu não sei quem é Pablo Marçal, eu só sei que ele foi escalar uma montanha e acabou tendo que ser resgatado. Assim, durante uma escalada em um dia de clima ruim. 42 km, 1 hora, vamos ver. Nossa, que alto, deixa eu abaixar. 5 horas, 6 horas a corrida. 42 km, só é pra pessoa com muita preparação física, tá? Tá, o Pablo Marçal, né, empresário, coach e pré-candidato à presidência, isso aconteceu realmente no Brasil, o Pablo Marçal chegou a cogitar se candidatar à presidência da República, é a distopia brasileira, né? E esse cara, como eu falei, né, ele já causou muito, ele teve o caso lá da cadeirante e também teve o caso do pico do Marim, né? Ele tentou levar os alunos lá dos cursos e coach dele pra escalar o pico dos Marins e um dia que o clima tava ruim, todo mundo avisou, olha, o clima tá muito ruim, não faça isso hoje. Ele insistiu e deu ruim, né? Estamos descendo aqui o pico dos Marins, lembra que dos quatro quartis, saiu mais de 60 pessoas, chegaram 18 no pico, 18 no, 15 no anterior e os demais voltaram todos, situação climática que tava terrível e foi o pior dia da nossa vida. Barraca entra na água, risco de hipotermia e eu posso te falar uma coisa, a gente se reunia o tempo todo pra tomar decisões, chegou a cogitar a possibilidade de descer à noite, a gente falou, vamos ficar quieto aqui que a gente não tem abrigo, na hora de descer ficamos mais quatro horas parados com o vento mais de 100km por hora, mas a gente tá descendo agora, muitos códigos aqui, viu? É uma coisa que no léxico, na gramática dos coaches, eles falam muito de força de vontade, né? De hackear o seu... Ah, sei lá, o léxico é nesse sentido, hackear, força de vontade, são coisas muito internalistas, né? É como se algo fosse mudar dentro de você, né? E aí, deu um estalo. Tem até um livro aqui de um coach que meu pai me recomendou e eu comprei e o livro é bem ruim. Aí eu fui ler pra ver se de fato era ruim e de fato é bem ruim, que é o poder da ação. Eu dei o benefício da dúvida, mas é ruim, é ruim mesmo, é bem ruim. Mas o grande segredo, assim, da psicologia, isso eu aprendi com os behavioristas, né? Os behavioristas, eu tenho muitas críticas a eles, mas uma coisa interessante que eles trazem é que essas variáveis psicológicas, a gente não muda essas variáveis psicológicas como motivação mudando algo dentro da gente. A gente muda essas coisas mudando algo fora da gente, moldando o ambiente, moldando o nosso comportamento. Então, vamos, sei lá, você quer parar de fumar e você quer que venha uma força de vontade pra você parar de fumar. Não, isso não vai acontecer, isso vai, você vai parar de fumar se você mudar o seu comportamento, se você mudar o seu ambiente, se você na sua casa não tiver cigarro disponível, se você parar de sair com gente que fuma, né? Se você parar de ir pra bar, que você tem um gatilho de fumar. Claro que isso daqui é de maneira superficial, né? Tem que ver o contexto de cada um. Eu tô falando parar de fumar porque cigarro, nicotina é a droga mais viciante que tem hoje. Hoje é mais fácil a gente tirar uma pessoa do crack do que da nicotina. Isso são os dados que indicam, não é o que eu acho, não. E a gente tem que moldar o ambiente. Claro que a gente pode fazer mudanças dentro da gente, a gente pode mudar a nossa cognição, a gente pode corrigir pensamentos distorcidos, mas não é só isso, não é só força de vontade. A gente também tem que moldar o ambiente, moldar o nosso comportamento. E os coaches não consideram isso, né? Ou consideram isso de uma maneira a quase fazer uma lavagem cerebral. Eu lembro que antes de fazer psicologia, tinha um rapaz que era um coach assim, era um coach que hoje eu acho meio fuleiragem, o Lucas Schutze, que ele fazia PNL, fazia hipnose, e pra fazer meu canalavagem cerebral, pra galera fazer, pra querer fazer medicina, né? Então, ficar repetindo mantras, em vez de ter o resumo, você rasgar o resumo e queimar, porque isso ia ativar o sequelado desse queixele, da confiança. E aí eu achei, na época eu nem era psicólogo, eu nem tinha entrado no curso de psicologia, eu já achava meio fuleiragem. Então, desconfie, gente. Desconfie. É foda que boa parte da população é analfabeta funcional. Isso é uma coisa meio dura de falar, mas é o que os dados indicam. As pessoas conseguem decodificar as palavras, conseguem ler aqui, ó, meteoro. Mas não conseguem pensar as implicações disso. Eu falo disso com conhecimento de causa, porque o tema do meu mestrado é compreensão. Compreensão e leitura. Então, as pessoas também não vão ter um letramento científico. Mas, fiquem céticos em relação a fuleiragens de coach. Uma boa maneira de saber se uma pessoa é coach ou não é botar, procurar o currículo dele. Então, por exemplo, se eu quero saber se o Eslen Delanagore é um coach fuleiragem. Vou botar aqui Eslen Delanagore escavador. Por que vai aparecer o currículo dele? A gente vai ver que o Eslen não é fuleiragem. Ele, de fato, é um psicólogo, né? Se formou em psicologia, fez mestrado em neurociência e está fazendo doutorado. Então, não é fuleiragem. Embora pessoas com mestrado e doutorado também podem ser fuleiragem. Mas isso diminui um pouco o risco. Daí, inclusive, fez em uma universidade que não parece ser tão boa de psicologia. Mas, enfim, vida é que segue. Mas ele tem o mestrado na UFSC, que é um excelente mestrado. O doutorado lá também. É coisa científica e tal. Embora eu não concordo com tudo que ele fala. Eu assino o reservatório de dopamina dele. Mas dá pra ver que não é fuleiragem. Embora talvez ele generalize algumas coisas. Ele tem umas coisas de lifestyle que eu não curto muito. Mas dá pra ver que não é fuleiragem, sabe? Pois é. E no final das contas, eles não conseguiram descer. Precisou que os bombeiros fossem lá resgatar os caras. Mas, enfim. Depois disso, por causa dessa situação. E esse caso ganhou proporção, sabe? Chegou a virar a reportagem no Fantástico. Essa presepada aí. E por causa disso, o cara foi proibido, né? De fazer essa escalada aí no Pico dos Marins. Que ele costumava fazer nos cursos. Eu com meus clientes. Eu nunca ia pedir pro meu cliente. Eu sou psicólogo. Eu não vejo motivo pra pedir pro meu cliente correr 42 quilômetros. O que eu faço pros meus clientes é ensinar a habilidade social, né? Ensinar a começar uma conversa. É superar o medo. Por exemplo, eu tinha uma cliente que tinha medo de andar de moto. E hoje ela vai de moto pro trabalho todo dia. Uma tinha medo de andar de carro. E hoje anda de boa. Sabe? Isso, a gente tem evidência de como superar isso. Não é essa soleragem, né? São coisas específicas e baseadas em evidência. ...cursos e coach dele. E daí o que ele começou a fazer? Começou a fazer nos cursos e coach fazer as pessoas correrem maratona. Uma coisa importante. Só foi dois minutos de vídeo e o vídeo já tá com oito minutos. Mas coach não necessariamente tem que ser uma coisa fulleragem. Tem que ser algo fraudulento. O coach surgiu inclusive numa área da psicologia. Que é a POT, né? A psicologia organizacional do trabalho. Geralmente os coaches vão instruir pessoas em coisas muito específicas. Então, por exemplo, League of Legends, que é um jogo digital. Você quer aprender a jogar com um personagem. Então você vai contratar um treinador pra esse personagem. Então vai ser coisas muito específicas. Um coach pra arrumar um trabalho. Só que tomou um negócio, uma proporção que o coach vai te ensinar a superar a sua paraplegia. Que nem esse Pablo Massal. Isso é um absurdo. Embora a gente tenha implantes neuronais que parecem ser promissores pra paraplegia e tal. A gente tá longe de a força de vontade e superar a paraplegia. Não é assim que funciona. Literalmente correr em maratona. E daí a gente chega na notícia que, infelizmente, agora não vai mais dar pra gente rir. Porque a coisa ficou séria mesmo. Que a gente teve aqui, né? Que um jovem morre em corrida ligado a Pablo Massal. Família pede investigação. Saiu isso aqui. Cara, isso é muito triste. Porque isso é muito sério. Durante a graduação, teve um colega nosso. Que era veterano. Eu tava, tipo, no sexto período. Ele no sétimo. E ele era bem saudável, assim. Ele foi correr e tal. Correu no parque. E aí teve um mal súbito. E acabou falecendo. Esse negócio, assim, de corrida é sério. Tá? Tem que ver direitinho. Aqui no UOL. É basicamente a história de um rapaz chamado Bruno Teixeira. De 26 anos. Que era um... 26 anos. Minha idade, praticamente. Um funcionário PJ, né? Então, aí sem os direitos trabalhistas. Da X-Grow. X-Grow. Não sei como se pronuncia, desculpa. X-Grow é coisa de investimento, né? Financeiro. Que foi uma empresa que foi fundada pelo Pablo Massal. O Pablo abriu mão da parte dele quando ele estava pensando em se candidatar à presidência da república. Mas tem informações mostrando que ela ainda tem ligações ao grupo financeiro lá do Pablo Massal. Então, ainda é uma empresa ligada a ele. A história é que nos cursos lá de coaches, eles querem fazer a pessoa enfrentar grandes dificuldades. Por isso, escalar pico, correr maratona. A ideia é que eles correriam 21 quilômetros. Chegou na hora, falaram não. Vamos correr 42 quilômetros. Sem nenhum tipo de preparo físico, né? Das pessoas que estavam lá. Nossa, gente. Correr 42 quilômetros. Não é pra qualquer um, tá? Não é pra qualquer um mesmo. Corro há 45 anos e não recomendo esse tipo de aventura. Tem que fazer exame. Tem um cara que... O Drauz Varela, né? Provavelmente você conhece o Drauz. Ele era fumante e trocou a corrida por... Trocou a cigarra por corrida. Que é uma boa estratégia, inclusive. Uma estratégia excelente. Mas pra chegar nesse pique de 42 quilômetros, porra, você tem que treinar muito tempo. O Ioffy correr... Porra, eu corri 40, 50 minutos e a gente já tava na hora da morte, sabe? A gente deu uma volta no parque de um quilômetro e a gente já tava... Uau! Não conseguimos correr 42 quilômetros. É foda, mano. Pra você que não tem preparação física. O Bruno Teixeira, ele chegou a gravar stories enquanto ele fazia a corrida. Pouco antes de ter o mal súbito. Mal súbito. Que foi justamente o que eu falei que um colega acabou falecendo disso. Tudar com os caras de frequência alta, aonde eu fui me enfiar? Cara, 26 anos, se você morrer assim por faleiragem de coach, é bem triste, né? Que merda, 42 km. 5 horas, 6 horas correndo. Cara, 42 quilômetros, 5, 6 horas correndo, não é uma coisa que uma pessoa que não tenha preparo físico pode fazer, de maneira alguma. Já saiu o código daqui, hein? Assim como na corrida, na sua vida, você também tem que ter pessoas de referência. Puta que pariu. Olha esse discurso, é quase lavagem cerebral. No começo da corrida, peguei o Adonis como referência. Tudo que ele... Tem um fundo de sentido, mas os caras distorcem tudo, né? O que eu estava fazendo, eu estava só olhando no pé dele. O que ele estava fazendo, eu estava fazendo. Então, a mente dele estava preocupada em correr. O que eu falei, né? O papo de coach é um negócio muito internalista, né? Enviou o caminho. A minha, só em acompanhar ele. Peguei ele como referência e fui atrás. Vocês estão vendo toda a linguagem, né? O pessoal de alta frequência, o código... Que eu falei, o léxico dos coaches. Alguém de referência, toda a linguagem é o típico de linguagem que a gente vê dos coaches. Então, até agora. Agora o próximo código que eu extraí. O próximo código que eu extraí é todo o mesmo código que o Pablo Maisal estava falando lá no vídeo do Pico dos Marinhos. Tudo aqui é fuleiragem. Vai se basear em programação da neurolinguística, que é uma fuleiragem. É uma fuleiragem. Cada área tem uma fuleiragem, né? Por exemplo, minha área de leitura e compreensão tem a leitura dinâmica. Que é uma fuleiragem. Se quiser um vídeo sobre isso, comenta aí. Você se encher, me desculpa aí, ó, pra fazer o treino, fazer acontecer. O Marcelo tá dando aula da mentoria enquanto tá correndo. Então, eu tenho que ver vocês. Aí, ó. Muito feliz com vocês terem atendido essa jornada. Muito feliz com as coisas ao mesmo tempo. Tá produzindo, destravando as pessoas. Destravando fuleiragem de PNL, de hipnose. Embora hipnose tenha evidências pra alguma coisa, mas também não é pra tudo, né? Correndo. Pra diminuição de percepção de dor, por exemplo, hipnose funciona. Destravando ele mesmo. Pra depressão e pra ansiedade, por exemplo, não funciona não. E o cara que já tá na hora da morte, né? Não tá aguentando mais. Aí, ó. Ao vivo correndo, vambora. Eu tive que parar ali. Atrás pra arrumar meu tênis. Tava apertado. Vamos, 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 vamos. Isso daqui é uma coisa que... De certa maneira faz sentido, né? Tem um contexto social que tá incentivando ele a correr. Isso é o reforço social, né? Tava formigando meu pé. Aí a galera foi e eu fiquei. Na vida também. O léxico dos coach. O cara que você pegar como referência não vai te esperar. Ele vai fazer o que ele tem que fazer. Depois, irmão. Você que tem que se lascar pra alcançar ele. Alcancei. Tô aqui. Tive que dar mais gás. Então, você tem um cara de referência? Não espere ele deslanchar na sua frente. Corra atrás dele. Vambora. Isso aí. Muito triste, né? Isso. Como eu falei, ele teve um mal súbito e veio a óbito. Teve aí uma série de... De questões que a família dele levantou e que está responsabilizando a empresa, né? Então, não tinha ninguém lá preparado pra fazer primeiros socorros. Então, como é que você pega a pessoa sem preparo físico nenhum? Bota pra correr 42 quilômetros sem ter sequer alguém que saiba dar primeiros socorros. Ele foi levado pro hospital em um carro particular. Não chamaram o SAMU. E daí a família também apontou que os advogados ficavam interferindo. Tanto no hospital quanto na delegacia quando foi registrar o BO depois do óbito. Então, aí é uma série de coisas estranhas, pra dizer o mínimo. E é isso, gente. É o risco, né? De ficar dando papo aí pra esses coaches, né? Não, primeiro lugar, o que eu ia falar é que se um dia vocês me verem correndo, corre atrás, porque tem um leão me perseguindo. A única maneira dos homens... Me ver correndo. Então, segundo o Monarque, eu não sou preparado pra ser ministro da Justiça. Ligando os temas agora. Mas... A gente vê muito dos jovens ali entrando nessa loucura de acreditar Ah, é só se esforçar, é só você querer. Esse palavreado aí do... O léxico dos coaches. Dos coaches e acontecendo. E assim, e quanto mais velho eu fico, mais você vai vendo... O Caio, ele parece ter uma dificuldade de respirar, né? Mais experiências você vai tendo e mais você vai vendo o quão... O quão isso tá longe da verdade, né? O quanto você tá criando, na verdade, uma seita de... Uma seita. E de pessoas que querem simplesmente vender uma falsa ideia de meritocracia, de esforço individual, como se fosse fazer isso. Chega lá e não é verdade, assim. É só você olhar aí como o mundo funciona e você vê que a maior parte das pessoas que, entre aspas, chegam lá são pessoas que saíram na frente e tiveram uma família, tiveram amigos, tiveram contatos, tiveram tudo isso. Então, o Pablo Marçal, ele vende esse sonho por puro interesse próprio de lucrar e com a maior parte dos coaches, na verdade, e vende esse sonho para as pessoas tentarem fazer alguma coisa impossível, assim. Como se você correr 42 quilômetros ou isso fosse você se tornar mais bem-sucedido em alguma coisa, sabe? Como se isso tivesse alguma ligação com a sua capacidade de sucesso no negócio, de fazer boas decisões ou tudo isso. Não é assim que acontece. O mundo empresarial é muito diferente desse. Então, o pessoal, eles vendem sonhos falsos, que não têm nenhuma conexão com a realidade e tentam lucrar com isso. Eu acho bastante, bastante, bastante triste isso. O quanto a gente tem visto pessoas realmente acreditarem e pessoas embarcarem nesse processo, muitas vezes colocando finanças em risco, pagando caro, tudo isso só para o cara poder lucrar mais e poder ganhar um e poder comprar a Ferrari dele no final do mês. Ele, sim, o Pablo Marçal está enchendo o bolso ali e ele está tendo sucesso financeiro que ele fala que os outros não têm. Mas os outros, tudo isso que eles fazem lá não adianta ter nada, nada. É extremamente triste. Eu acho, de novo, como eu falei, muito triste de ver isso tudo acontecendo e cada vez mais gente embarcando nessa história que vem de novo, aquela história de meritocracia, de tudo isso. Pois é, né? É uma coisa, assim, que eu acho que... E uma coisa que no canal aqui tem dois tipos de defensores, né? Eu tenho os defensores de pseudociência e tenho os defensores de rico, que eu não consigo entender. Eu, sinceramente, não consigo entender porque é defender essas duas coisas. Essas duas coisas estão, com o perdão da palavra, que te fudendo, né? Ah, marca muito os nossos tempos, né? Você pegar e tem um discurso totalmente neoliberal de que, ah, você se esforça, você consegue, é todo esforço. Dá nisso. É isso, galera. Acabou o vídeo. Leia meus livros. Vai estar aqui no link da descrição. Comenta o que você acha aí dessa fuleiragem de coach. Grande abraço.